Aí Juninho, isso aqui é só as ampolas de cloro industrial, tá vendo aí? Veja aí, isso aqui custa R$1,75 cada uma ampola dessa em acrílico. Isso vende nos laboratórios, vende nas farmácias de manipulação, entendeu? Você encontra em qualquer lugar, é barato e é bom, ele é forte, é muito resistente, você precisa usar uma luva para você cuidar dos seus bichos com isso aqui, cara, porque ele é muito forte, então veja bem, cloro industrial, focaliza aí, que você vê o tipo, como é que é a ampola, você tá vendo o líquido lá dentro? Então é próprio para você esterilizar qualquer tipo de coisa, isso aqui é bom, isso aqui é ótimo, é desse que eu uso direto para fazer a esterilização das minhas, aí você pode olhar, todas as ampolas aqui eu tenho, entendeu? Ó, estão todas cheias essas aqui, porque eu já usei, tem mais de 30 ampolas vazias, então isso aqui é bom para você fazer o seu trabalho. Fragou aí, né?